O maior evento de transformação digital e tecnologia é Futurcom 2023. Eu já estou na FiberX com o Joelinton Silveira, ele que é vice-presidente, vai conversar com a gente quais são as novidades, os lançamentos, tem marca nova, tem muita coisa boa vindo por aqui. Deixa eu te agradecer, Joelinton, pela sua participação conosco aqui na cobertura digital. Vocês já são atuantes conosco na Futurcom, mas fala para a gente o que é a FiberX hoje. Legal. A Fiber, ela se transformou durante todos esses anos que a gente tem atuado nesse mercado de telecomunicações. Assim como a Futurcom, que começou focada no mercado de operadoras e de ISPs, a gente foi se transformando. Então, a gente percebeu que todas essas tecnologias que nós oferecemos para os ISPs e para as operadoras poderiam ser oferecidas também para o mercado de governo, para o mercado de utilities, para o mercado de infraestrutura, para o mercado de grandes empresas. Então, a gente oferece também todas essas tecnologias, os serviços da Fiber e também toda essa integração de tecnologias para todos esses mercados. Então, a Fiber hoje, ela evoluiu e trouxe muitas novidades para vocês. O que vocês estão apresentando aqui na Futurcom 2023? Fala um pouquinho para a gente das novidades. Legal. Temos diversas novidades aqui. Uma das maiores novidades, uma coisa que a gente está muito honrado em lançar, é uma marca própria da Fiber de SFPs, também de ONU Bridge, que está na pré-venda hoje, e de cabo drop. Então, você pode vir aqui e já fazer a pré-venda de ONU Bridge para se conectar com o teu roteador Wi-Fi. Outra coisa também que é uma novidade muito legal é o CPE 5G da Huawei. Então, a gente está trazendo aqui, trouxe aqui para o evento o CPE 5G da Huawei para ajudar aquelas empresas que têm o FWA. Além disso, pessoal, temos diversas outras tecnologias que vocês podem vir e conferir aqui, dar uma olhada no nosso estande. Quais são as vantagens, os benefícios dessas inovações e até dessa marca nova que você citou aqui para a gente, que quem passar aqui pela Fiber X vai conseguir ver? Legal. Então, além das promoções, então é legal dizer que a gente tem várias promoções, tanto com as marcas que a gente apresenta, a Huawei, e também as nossas marcas próprias. Então, você pode passar aqui e dar uma olhada nessas promoções. E outra coisa interessante, até que eu esqueci de dizer, é que a Fiber se transformou hoje num aspecto de diversas business units. Então, hoje a gente tem focado, aqui inclusive a gente tem essas outras empresas da Fiber, a empresa de telecom, então a Fiber X Telecom, nós temos a Fiber X Renováveis, que é focada no mercado de energias renováveis, hoje muito focada no mercado de solar. Também a Fiber X Services, que faz o serviço de campo e os serviços profissionais para todas essas outras marcas, né? E também a Fiber X Training, que faz o treinamento de todas as tecnologias que a gente tem hoje desenvolvidas aqui e oferecendo para todo mundo. Como é que a Fiber está enxergando aí a perspectiva do momento e assim até a visão de inovação para o próximo ano? Legal. A perspectiva são muito interessantes, né? Hoje mesmo entrando no evento, está uma fila enorme lá fora. Então, isso já mostra que a procura, não só pelo evento, mas pelas tecnologias e pelas novidades, ela está muito grande. Então, a gente tem essa perspectiva de grandes negócios na feira e depois da feira, né? Trazendo todo esse arcabouço aí de todas essas novidades que a gente tem. Como é que a Fiber enxerga, então, a Futurecom, né? Se caso tenha passado aí a Fiber por algum desafio, como é que a Futurecom pode te ajudar e até superar isso e como é que ela consegue impulsionar até as suas novidades e lançamentos que vocês estão apresentando por aqui? A Futurecom é um grande parceiro da Fiber, né? Já estamos aqui incontáveis vezes, nem sei, todas as últimas Futurecoms que tiveram aí a gente já está presente com um grande stand normalmente, né? Então, a gente faz um investimento muito grande porque tem um retorno muito bom de investimento. Então, a Futurecom é uma grande parceira da Fiber para mostrar a nossa marca, para trazer as novidades e para fazer o relacionamento aí com todos os clientes que passam por aqui. E agradecer, Joely, então, a sua participação para todo mundo que nos acompanha aqui na plataforma digital. Obrigado, Raquel. Valeu. Obrigado. É isso, minha gente. É a Futurecom 2023 trazendo inovação, tecnologia, transformação digital na palma da sua mão. Não sai daí, não. Continue com a gente.